Você deve ter percebido que os nossos exemplos anteriores são uma escadinha de conhecimento. Então a gente ensinou como é o Power Carry, a gente ensinou como é que você busca as informações no TXT. Depois, no exemplo número 2, a gente foi lá e também buscou a informação no TXT e também já te ensinou a fazer o PROC-V do Power Carry. Agora, no exemplo número 3, a gente tem um exemplo legal para você. Que é o famoso rateio do frete para as notas de vendas. E nesse nosso caso aqui, a gente vai utilizar bastante PROC-V do Power Carry. Então, se você não se sentiu seguro lá com o exemplo 2, volta lá, faz de novo, até você estiver seguro. Aí sim, vem o exemplo número 3. Lembre sempre do método PRAY que eu te falei em um vídeo específico lá no começo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver quais são os dados que nos aguardam nesse nosso exemplo aqui. Eu vou abrir aqui uma base. Essa nossa base, pessoal, tem uma planilha 1. E na planilha 1 nós temos notas de vendas, cadastro de produtos, vínculos de frete, ou seja, nota fiscal de venda e frete. E o valor dos fretes. Pô, legal. Eu tenho tudo isso aqui na mesma tabela, mas está aqui. Salva as proporções, pessoal. Esse exemplo aqui de vínculo do frete, rateio e tal, é um exemplo da vida real. A gente utiliza lá na nossa empresa, todos os dias, colocamos os XMLs das notas de frete recebidas dos nossos fornecedores de frete. A gente vai lá, o pessoal quebra aqueles XMLs, além de quebrar, ele vai lá no banco de dados, verifica quais são as bases, verifica certinho a questão da metragem cúbica, se está certinho, se não está, faz o rateio e traz uma informação para que a pessoa que está lançando as nossas notas de frete, que ela saiba certinho para qual centro de custo que deve mandar, qual o valor. Ou seja, de novo, guardadas as devidas proporções, isso aqui é um exemplo real, claro, aqui com menos colunas. Então, pessoal, isso aqui você pode aplicar na sua vida amanhã mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz aqui para fazer um rateio como esse aqui? A gente vai ter que buscar esse valor dos fretes, tendo aqui no valor das vendas e, claro, rateando pela metragem cúbica do produto. Certo? Tranquilo. Vamos, pessoal, fechar esse nosso arquivo aqui e vamos criar um arquivo em branco. E desse arquivo em branco nós vamos buscar os dados da base. Você já sabe que para você buscar os dados da base, você precisa copiar o endereço. Copiamos. Você vem cá, dados, obter dados do arquivo Excel, que é um arquivo só naquele caso. Está lá e está aqui a nossa base. Importar. Pronto, importou aqui. Veja, pessoal, que nós temos aqui agora o seguinte. Lembra que nós temos planilha 1 e dentro da planilha 1 nós temos 4 tabelas? Então lembra que eu falei para você para buscar sempre dos carinhas que estão com a tarjinha em cima? Por quê? Porque a planilha traz tudo desorganizado. Olha só como é que fica, pessoal. Traz tudo zonhado, né? Mas as nossas tabelinhas, sempre que disponíveis, têm a informação certinha para você. No exemplo 2, tinha um caso que a gente pegou da planilha, porque a própria planilha só tinha uma tabela. Estava tranquilo. Mas aqui que tem 4 tabelas, não tem como, né? Juviano, tem como buscar as 4 de uma vez só? Claro que tem. Vai lá. Selecionar vários itens. Você seleciona o primeiro. Só clicando segundo, segundo e quarto. Aqui embaixo em transformar dados, você transforma os dados. E aí você vai abrir o nosso editor Power Carry. Está todo mundo aqui, bonitinho. Dá uma conferida. Fretes, valores, fretes, vínculos, produto e venda. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Botão direito, novo grupo. Eu vou escrever aqui, bases. Por quê, pessoal? Isso aqui tudo é o que veio lá do nosso Excel. Assim eu já te ensino a organizar as suas ideias. Então aqui, venda, eu vou colocar um botão direito, referência. Vou botar aqui embaixo em outras consultas. Ou seja, as bases estão lá. Essas bases vão alimentar os meus cálculos. Então, botão direito, novo grupo. Cálculos. Botar o vendas, clico e arrasto aqui para dentro. Legal. Agora, pessoal, que eu tenho esse vendas, eu não vou chamar de vendas, né? Eu vou chamar de, sei lá, cálculo. Depois que precisar mudar o nome, eu mudo. Cálculo. O que eu preciso, primeira coisa, pessoal? Está tudo aqui em cima com esses números, certo? E eu preciso colocar o tipo correto dos dados. Vamos colocar primeiramente. Vamos ir aqui em fonte de dados. Olha lá. Aqui número inteiro. E aqui número decimal. Frete vínculo, número inteiro. E aqui também número inteiro. Aqui produto vai ser o número inteiro. E aqui o número decimal. E vendas, pessoal, vai ser o número inteiro na venda. O produto vai ser o número inteiro para fazer o vínculo do produto. E quantidade vai ser o número decimal, o número inteiro. Porque quantidade não tem quantidade quebrada, né? Quantidade é sempre quantidade exata. Então, número inteiro. Aqui no cálculo agora, veja que está bonitinho. Primeira coisa, pessoal. Para a gente conseguir chegar lá em cima no frete dos valores, eu tenho o número de CTE. Mas o número de CTE eu não tenho aqui na minha tabela de vendas. Eu tenho o número da fiscal de venda. Então, veja que para eu chegar lá, eu tenho que ter esse trampolim aqui. Trampolim. Para eu chegar lá, então, beleza. Então, eu vou fazer um PROC V nesse cara aqui. Vou fazer uma cascata. Porque para chegar em um, eu vou ter que pular no outro, né? Então, olha lá. No cálculo, vou ir mesclar consultas. E aí, veja que quando eu faço isso, ele já diz o seguinte. Já tem aqui um ponto de exclamação. Eu não posso fazer nele, nele mesmo. Nesse caso aqui, beleza? Na formação, eu mostro para você que pode, tá? Mas é um jeitinho diferente. Vamos lá. Número da nota fiscal de consulta. Fretes vínculos. Clico aqui em CTE. Então, olha só. É no CTE? Não. Número da nota fiscal de venda. Venda, nota fiscal de venda, nota fiscal de venda. Veja aqui embaixo. 4.898 com 4.898. Maravilha. Dá um OK. Você tem aqui a tabela. Dá um expandir. Vai buscar o que informação, pessoal? Número da nota fiscal você já tem. Você quer o número do CTE. Maravilha. O número do CTE está aqui. Então, agora você já consegue buscar os valores que estão lá em cima no seu frete de valores. Não consegue? Consegue sim. Vamos lá. Você agora está aqui no trampolim. No trampolim você vai lá na outra tabela. Vamos lá. Mescala consulta. Número do CTE. Com quem, pessoal? Fretes valores. Número do CTE. Também a mesma quantidade de vínculo. Tranquilo. Você vai vir aqui, pessoal. E vai buscar somente o valor. Pronto. Nesse momento, você conseguiu buscar as informações do frete. Só que perceba comigo que é o seguinte. Nessa nossa número do CTE tal, número do CTE número 10, eu tenho esse valor. Só que eu quero ratear 288 para todos os produtos que estão aqui dentro. Só que algum produto pode ser mais volumoso do que outro. Eu não tenho aqui informação de volume. Vamos buscar quantidade. Produto, no caso, mesclar. Eu vou buscar produto na tabela de produto. Produto na tabela de produto. Também 4698. Está tranquilo. O produto aqui buscando a metragem cúbica unitária. Metragem cúbica unitária. Então, agora eu sei qual é a minha metragem cúbica. Legal. Agora eu preciso multiplicar a metragem cúbica pela minha quantidade. Então, veja que eu selecionei um e outro. Eu vou fazer um negócio legal aqui agora. Adicionar coluna. Padrão. Multiplicar. Veja que ele já faz lá em cima o meu código M. E aqui ele colocou uma coluna multiplicação. Você pode clicar aqui e alterar o nome. Você pode alterar o nome. Ou você já pode ser um pouco mais hard. E pode vir aqui em cima. Veja que o nome é o mesmo que está ali. Está vendo? Você vem... Vamos aqui. O nome que está aqui é o mesmo que está aqui. Não é? Então, altera aqui em cima. Vamos lá. Metragem cúbica total item. Ou seja, o total de metragem cúbica do item é 1 metro e não ser as quantas. Ponto. Legal. Você já colocou aqui a sua multiplicação. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Se eu tenho R$288 para todo o CTE 10... Vamos pegar aqui e vamos filtrar só para ver. CTE 10. Eu tenho R$288 para todos esses caras aqui. Então, eu tenho que fazer um rateio por essa metragem... Essa metragem aqui. Certo? Ou seja, eu preciso agrupar pelo número de CTE. Verificar a quantidade para depois fazer a proporção e multiplicar pelo R$288. Na matemática, sim. Vai. Uma regra de três. Então, eu vou tirar esse filtro e vou fazer aqui um jeito para você conseguir replicar na sua empresa. Ok? Então, o cálculo eu vou chamar o seguinte de pré-cálculo. Vou até botar um underline, que underline é melhor. Pré-cálculo. Certo? Botão direito, referência. Eu vou chamar aqui de agrupamento metragem cúbica. E nesse caso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o número do CTE. Veja bem. Número do CTE. Transformar. Agrupar. Eu vou agrupar somando o quê? Somando metragem total do item. E vai ser metragem cúbica total do CTE. É, ou seja, todo CTE tem um determinado metragem cúbica. O 10, 37 metros. O 2, 16 metros. O 1, 21 metros. Beleza. Agora, esse meu pré-cálculo eu vou chamar de cálculo. Legal? Chamei de cálculo. O que eu vou fazer agora, meus amigos? Eu vou pegar aqui o meu número de CTE e vou mesclar com o meu agrupamento. Então, eu vou mesclar o meu número de CTE com o meu agrupamento metragem cúbica com o número de CTE e a gente vai ver alguma coisa interessante aqui. Todos esses caras 10 aqui, eu tenho... Vamos pegar aqui e filtrar para cá. Metragem assim. Todos esses caras aqui, veja que eu tenho metragem cúbica do item 1 metro e pouco. Então, 1 metro e pouco dividido por 37 vezes 2,88 é o valor. Não é? Puts, agora está maluco com açúcar, pessoal. Basicamente, adicionado em uma coluna, coluna personalizada, valor rateado. No valor rateado, pessoal, o que a gente acabou de falar? Metragem cúbica do item dividido por metragem cúbica do CTE multiplicado pelo valor. Feito isso, está aqui o valor, pessoal. Vamos verificar se deu certo? Fechar e carregar para. Está lá a tabela em branco. Apenas criar conexão. Todo mundo aqui do meu lado. F12. Vamos salvar isso aqui, pessoal. Salvando lá em cima no exemplo 3. Vamos chamar aqui em Z solução. Certo? Aqui, cálculo, que é o final. Certo? Carregar para a tabela. Então, aqui no meu cálculo, veja que está todo mundo aqui. São 59.708. Vamos fazer uma regra, um teste? Se os meus fretes valores estão aqui, carregar para a tabela. Então, os meus fretes valores, está lá, 59.708, 59.708. Então, todos os meus fretes vieram para cá e foram rateados para todas as minhas notas na proporção da metragem cúbica. Utilizando muito PROC V e utilizando um pouquinho de lógica matemática. Mas você conseguiu fazer um calculador aqui de rateio de frete. Agora, imagina só. Toda vida que você tem novos fretes, a sua base de dados muda. Você vem cá, atualiza, tal. E ele já entrega o valor para ti. Você vai gastar esse tempo com o quê? Tomar um cafezinho. Ficar de boa. E ficar pensando na próxima solução em Power Carry que você vai fazer na sua empresa. Power Carry que você vai fazer na sua empresa.